Atenção para a previsão do tempo. Hoje a máxima é 32, a mínima 28, apenas 20% de chance de chuva, sensação térmica de 38 graus. Pessoal, enquanto isso, em Oregon, nos Estados Unidos, fez menos 55 graus de frio. Aliás, desculpa, eu dei a informação errada. Morreram 55 pessoas nos Estados Unidos devido a onda de frio. Em Oregon está friíssimo, friíssimo, friíssimo como nunca. Aqui a gente sente muito abafamento, está muito, muito abafado, sem viração. Agora, hoje de manhã ficou frio, por incrível que pareça. Hoje de manhã choveu, na chuva ficou frio, frio, frio. Ficou dando aquele fresquinho mesmo, aquele friozinho mesmo. Incrível, né, pessoal? Bom, o tempo é assim, é maluco. Sempre foi e sempre será, né? Haja vista que já tivemos duas idades do gelo, né, na geologia. E antigamente a temperatura da terra era de milhões de graus, quando era só magma, 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 lava de vulcão. Então o tempo realmente é uma coisa interessante. Pessoal, gostaria de mostrar para vocês essa flor aqui, bem interessante. Olha que coisa maravilhosa, que obra-prima da natureza. E eu queria saber o nome dessa flor, queria saber que planta é essa. Por favor, me digam aí que planta é essa linda, maravilhosa, ok? Que a gente cultiva aqui. Quero também chamar a atenção de vocês para a beleza que é o lírio da paz. O lírio da paz é uma das plantas mais bonitas do mundo. Por incrível que pareça, isso daqui não é uma flor, é uma folha. É uma folha que se torna branca. Incrível, né, pessoal? As estratégias de reprodução de cada espécie. A flor é uma estratégia de reprodução da planta, vocês sabem, para atrair os insetos, né, com a sua beleza, com o seu odor, para eles polinizarem outras plantas, não é? Sensacional, muito bacana. Então até a natureza é vaidosa, né, por um instinto de sobrevivência, pela necessidade da reprodução. Muito interessante, né, pessoal? Bom, ali temos um outro fenômeno da natureza, muito legal, que é uma planta que nasceu do concreto, ninguém plantou, não é? Está ali no concreto e eu queria saber que planta é essa. Qual é o nome dessa planta? Já me disseram que é bananeira, já me disseram que é pé de fumo, de tabaco, já me disseram que é pé de noni, já me disseram que é jaqueira, já me disseram que é pé de bananeira, isso eu já falei, né? Goiabeira, manga, queria saber que planta é essa aqui, que ninguém plantou. E essa outra aqui também, olha que linda. Ela nasceu do concreto também, a raiz dela é aérea. É incrível, né? É uma raiz aérea. A natureza é sensacional. Pessoal, vamos fazer uma corrente de oração sempre pela saúde e pelo bem. Todos os dias vamos orar pela saúde das pessoas que precisam de saúde, das pessoas que precisam de cura. Ore daí que eu vou orar daqui todos os dias. E vamos orar também todos os dias pela justiça. As pessoas que precisam da justiça, que a justiça se faça com o bem, com a verdade, com as decisões corretas, em nome de Jesus. Meus queridos, vamos então ter uma sexta-feira abençoada em nome de Jesus. Eu desejo muitas bênçãos a todos.